E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie E eu já tô trazendo pra vocês o piloto da série que eu quero estar fazendo aqui no canal Que é uma série sobre desafios de lógica de programação de games com vocês, tá certo galerinha? Eu vou aqui testar os conhecimentos de vocês, utilizando os meus desenhos que não são lá essas coisas Mas já vão servir pra poder pelo menos explicar a lógica do que eu quero estar conversando com vocês Discutindo e consequentemente testando vocês, tá certo? Basicamente os desafios vão consistir de dois por vídeo Em um eu vou mostrar qual seria a minha lógica pra resolver um problema de um jogo Recriar um sistema de um jogo e tudo mais E vocês me devolveriam a resposta como sendo um script O script falando aquilo que eu expliquei pra vocês Esse seria o primeiro desafio E o segundo desafio é onde eu vou falar o que eu quero E vocês vão ter que me devolver um projetinho pronto Um executável do jogo rodando aquele sistema que eu pedi pra vocês, tá bom? O primeiro sistema eu sempre vou explicar mais Porque eu vou mostrar qual seria o meu raciocínio pra poder resolver determinado problema Falando as funções que eu usaria do Unity e tudo mais Vocês vão ter liberdade de usar aquilo que eu falei ou não E eu vou sempre listar os vídeos que eu mostrei aqui no canal Que tem aquela lógica que eu estou falando Pra assim vocês poderem assimilar e estudar Caso vocês queiram resolver o desafio Mas eu não tenho entendido tudo que eu falei durante o vídeo Já o segundo desafio eu vou agir como se fosse um cliente Uma pessoa que quer um sistema de vocês Vou pedir, eu quero isso E vocês vão ter que pensar em todo o script Toda a lógica, todo o raciocínio Até resolver aquele problema pra mim E vai me devolver somente o executável Não precisa me devolver o código Só o executável do jogo já vai ser mais do que suficiente Tá certo galera? E eu vou começar o primeiro desafio O primeiro vídeo Eu vou estar conversando com vocês sobre a movimentação do personagem Utilizando o mouse Estilo aqueles jogos do diabo Jogos de estratégia Onde você seleciona o personagem Ou já tem ele selecionado por default E aonde você clica com o botão direito O personagem vai até aquele determinado ponto Tá joia? A lógica que eu usaria pra poder estar desenvolvendo esse sistema Seria basicamente utilizar dois sistemas Que eu já mostrei aqui pra vocês no canal O primeiro seria mapear qual ponto Que eu cliquei com o meu mouse na tela Eu já mostrei isso pra vocês Na nossa série sobre Tower Defense Nesse tutorial aqui Eu usei esse sistema Pra poder definir o ponto No qual a minha torre iria seguir o mouse E consequentemente Quando eu clicasse Se aqueles pontos fossem pontos adequados Pra poder estar instanciando a torre Ela seria criada ali naquele local Então se você utilizar esse sistema Você consegue ter essa resposta De onde o mouse está passando Utilizando o Raycast Que pra mim É uma das funções mais úteis Dentro do Unity 3D Você consegue fazer muitos sistemas Utilizando o Raycast Basicamente eu vou pegar Um ponto da minha tela No qual o mouse se encontra E criar um raio Que vai colidir com o cenário Naquele ponto onde ele colidiu Eu vou ter a minha direção Pra onde o personagem vai ter que ir E eu vou utilizar o Look Rotation Pra poder encaminhar o personagem Pra aquela direção E eu já mostrei também Como encaminhar o personagem Pra uma determinada direção No script da inteligência artificial Do inimigo Que eu comecei mostrando Na série básica de Unity 3D Se eu não me engano No tutorial 31 Naquele tutorial Eu mostrava como fazer o inimigo Se virar Pra onde o personagem estava E seguir em direção até ele Então se eu utilizar Esses dois sistemas aliados Marcando qual ponto Eu cliquei com o mouse E o sistema também De utilizar o Look Rotation Pra poder mirar o meu personagem Naquele ponto E fazer ele seguir Andar até chegar Aquele ponto Utilizando ou não Uma animação Isso aí também vai depender De vocês Se for utilizando Uma animação Enquanto ele estiver parado Vai ser a animação De parado Vai estar dando play Enquanto ele estiver andando Vai ser a animação De andar Basicamente vai ser isso Então A lógica é essa Você clica E define o ponto Utilizando o Raycast E o RaycastHit A variável RaycastHit Pra poder estar Marcando qual é aquele ponto E depois você vai Direcionar O seu personagem Até aquele ponto E vai ir até ele Quando chegar nele Você para a animação E para o personagem também Pode acontecer Alguns casos Em que você tem Um obstáculo Logo à frente Desse ponto Nesse caso Eu vou querer que Simplesmente você pare O seu personagem Na frente daquele ponto Você não precisa Fazer ele se desviar Em nada do tipo E esse tipo De movimentação Eu vou mostrar Mais à frente Para vocês Quando eu for mostrar Uma inteligência Terminar né Inteligência artificial Do sistema de FPS Onde ele vai conseguir Reconhecer onde tem Uma parede E como fazer Para poder desviar De uma parede E chegar no local Que ele deseja Utilizando um caminho Utilizando scripts De Orientação Para o personagem Se orientar Dentro do mapa Tá bom Mas isso eu vou deixar Mais para frente O que eu quero aqui Basicamente é isso Se tiver algum Empecilho Se ele colidir Com qualquer coisa Durante o trajeto dele Que seja uma parede Ou qualquer coisa do tipo Você pode utilizar O sistema de tag E para isso Ele vai ficar Parado naquele local Esse é o meu primeiro desafio Vocês conseguiriam fazer isso? Pela explicação que eu dei Vocês conseguiriam Utilizar o Raycast Hit Para marcar o ponto E depois Com esse ponto marcado Dirigir o seu personagem Até aquele ponto? Se sim Deixem a resposta Para mim Quem conseguir fazer Eu vou montar Uma listinha No próximo vídeo E já vai ter ganhado Cinco pontos Se você conseguir Mandar esse script Para mim Tá bom? E é independente do tempo Se você mandar daqui a um ano Seu pontuação Se você não tiver ponto nenhum Você vai entrar Na lista E vai aparecer lá No final do vídeo A lista de todas as pessoas Que já mandaram Ou não O script Para mim Já o meu segundo desafio É um negócio Um pouco mais complexo O que eu quero É o mesmo sistema Vai ter que estar funcionando Nesse jogo Ou não Você vai definir Se você quer fazer Esse sistema De fazer o personagem Andar com um clique Ou não Mas no cenário Vai estar espalhado Vários itens Tá certo? Cada um desses itens Eu quero que tenha Duas tags diferentes Você vai poder colocar Quantos itens De cada tag você quiser Num vai ser a tag inimigo E a outra Vai ser a tag item Quando eu passar O meu mouse Em cima dos objetos Com tag inimigo Eu quero que apareça O nome do inimigo E a vida que ele tem Tá certo? A quantidade de vida que ele tem Quando eu passar Com o mouse Em cima Do objeto Com tag item Eu quero que apareça O nome do item E a quantidade Que ele vale Em dinheiro Tá certo? Essas são as duas coisas Que eu quero que aconteça No meu segundo desafio E pra você poder Me mandar a resposta Pra esse segundo desafio Você vai compilar O projeto Pra Windows E vai me mandar Zipado O executável E a pasta Que é gerada Com o jogo Junto Se você não sabe Fazer isso Nesse videozinho aqui Eu ensino como Criar o executável E você vai mandar A resposta pra mim Upando ele em qualquer site Desses de upload mesmo Mediafire Mega Ou então pelo Dropbox Você que sabe Mande pra mim O link desse Projeto Desse executável Pra que eu possa baixar E assim testar Pra ver se você realmente Fez o joguito Do jeito que eu queria Fez o sistema Do jeito que eu queria Tá certo galerinha? E pra vocês Poderem me mandar Tanto a resposta Do script Quanto a resposta Com o executável Você vai mandar Pro e-mail Caetano444 Arroba Gmail Ponto Com Lá você vai mandar O seu nome E os links Ou com os Os links pra poder fazer O download Dos arquivos E dos scripts Ou então O script Descrito no e-mail Você pode fazer Do jeito que você quiser É só mandar Pro e-mail Caetano444 Arroba Gmail Ponto Com Então galerinha Espero que vocês tenham Entendido Qualquer dúvida Que vocês tenham Por favor Deixem nos comentários Do vídeo Pra que assim Eu possa estar Respondendo vocês Espero realmente Que vocês consigam Responder esses meus Dois desafios E não se esqueça Se quiser me mandar A resposta É só mandar Pro e-mail Caetano444 Arroba Gmail Ponto Com É isso galerinha Então até o próximo Vídeo E até o próximo Desafio Fui